Às vezes a voz fica fina demais, começa a irritar, aí você fala Não, não sou capaz de tocar e cantar, e na realidade é só o tom que tá diferente Quando eu comecei a fazer o seu curso e comecei a ver isso, eu vi a facilidade Que não é só ir na internet e pegar o acorde pronto e tentar tocar e cantar, não Quando você tem um curso que te dá essa base, já dá segurança, já dá um pouco mais de firmeza De você ir lá e se arriscar E no curso a gente vê bem isso, você começa do simples, que é as 10 músicas E você vai evoluindo, vai evoluindo, e isso vai te animando Mas não, eu consigo, não, eu vou tentar, eu consigo A didática eu achei muito legal, os vídeos curtos não cansam Dá pra gente voltar toda hora O material que você preparou, super didático mesmo Pra alguém leiga como eu, foi muito fácil, tem sido muito gostoso Eu gostei disso, essa possibilidade de poder voltar e pegar o conteúdo no meu ritmo Eu acho que esse formato, ele dá essa tranquilidade de eu não me sentir pressionada mesmo Eu sou atrasada As meninas super se envolveram, então elas tocam também do jeitinho delas E estão se divertindo com o instrumento Então foi muito rápido passar a fazer parte do nosso dia a dia E a gente se divertir com isso, com a música e com o instrumento As meninas me veem fazendo a aula, também me veem errando, que tem sido divertido Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar do ukulele Eu vi no curso a possibilidade de realmente tocar de verdade, aprofundar Quando eu comecei a fazer a aula, do zero, eu não sabia nada Você ensina até pegar no instrumento Eu falei, meu, eu vou, daqui a pouco eu vou estar arrasando Com poucas horas de estudos, uns dois dias depois Eu já tava tocando aquelas ideias que já é fundamental pra gente começar, né? A gente fica super motivada Tá muito bem estruturado o curso Recomendo, eu fico feliz de ter adquirido, ter insistido Não deixado pra depois esse meu sonho de aprender a tocar E tocar pro meu filho, que hoje é a principal coisa que eu tenho na minha vida É um amor muito grande Então você junta tudo, né? Pega ali a música, leva pro filho, aprende pra você Todo curso tá sendo muito fantástico Porque você é muito didático Você passa uma tranquilidade Às vezes eu tô ansiosa e eu pego pra aprender E no curso, tocar nota naquele momento E você falando, não, tem que ter calma Tem que ir devagar, que é assim Isso traz uma tranquilidade também, sabe?